A estalvega girou, passou perto do meu pescoço O conviei, o conviei, não sou nem um peça seu muço A coisa parecia fria, antes da luta começar Mas logo a estalvega surgia, girando vela pelo ar Eu pulei, eu pulei, e corri no doce macio Só queria matar a poli no canabial na beira do rio Eu pulei, eu pulei, e corri no doce macio Só queria matar a poli no canabial na beira do rio Jurei, jurei, vou pegar aquele capitão Vou juntar a minha nação Na terra do maracacu Tô na ginga, zumbi, piludinho E seguro o parque do mestre xalu Eu vi, eu vi A minha corneta com tu Subir e dancer no espaço Na hora da curuação Me desculpe, senhor, me desculpe Mas essa aqui é a minha nação Daruê, malungo nação Zumbi, tal zum 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 da capital Só tem garanguejo esperto Saindo desse manguizal Daruê, malungo nação Zumbi, tal zum 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 da capital Só tem garanguejo esperto Saindo desse manguizal Eu pulei, eu pulei, e corri no doce macio Encontrei um cidadão do mundo No manguizal da beira do rio Eu pulei, eu pulei E corri no doce macio Encontrei um cidadão do mundo No manguizal da beira do rio Józua